Olá, pra você que não me conhece, meu nome é Renata e eu sou cofundadora da Comunidade Missão Teotogos e estou aqui por dois motivos. Primeiro, pra te agradecer a você que já é colaborador da comunidade, que já é benfeitor da reconciliação, que tem nos ajudado desde o tempo da nossa fundação, que acredita nesta obra, que bebe do carisma e que tem nos ajudado, principalmente neste ano, que foi um ano tão particular. Nós queremos te agradecer, mas também nós estamos aqui pra estender as nossas mãos mais uma vez e pedir a sua ajuda. Neste mês de dezembro, nós alcançamos até agora, com a graça de Deus e com a sua ajuda, 87% do nosso projeto Benfeitores da Reconciliação. No entanto, ainda faltam 13% e nós temos apenas dois dias para terminar o ano. E eu conto com a sua colaboração. Nós precisamos da sua ajuda. Você que conhece a estrutura da comunidade e sabe o quanto nós nos empenhamos aqui, o quanto nós já fizemos de manutenção e o quanto ainda nós precisamos fazer, de fato nós pedimos a sua ajuda porque precisamos da tua colaboração. Você pode estar perguntando assim, mas que maneira eu posso ajudar a comunidade Missão Teutópolis? Então você pode ajudar. Hoje, a maneira, a frente de doação se faz a partir dos boletos, das doações espontâneas na conta da comunidade, que já deve estar aí aparecendo na sua telinha, das doações que nos trazem aqui diretamente e através de um projeto maravilhoso que nós temos aqui na comunidade, chamado Bazar Teutópolis. E o quanto o Bazar tem sido importante, uma obra importante aqui dentro da comunidade, um apostolado importante dentro da comunidade. E nós também precisamos da sua ajuda, pedimos a sua ajuda para continuar com este apostolado. De que maneira você pode ajudar? Você já vai ver aí também na sua tela, este comunicado, né? Onde você vai entender a maneira como você pode ajudar. Doando as suas roupas, doando os itens, brinquedos, enfim, tudo aquilo que você está em bom estado e que você não vai utilizar mais, doe para a comunidade. E outra forma de você ajudar o Bazar Teutópolis é vindo até a nossa loja, sendo o Bazar e efetuando a sua compra. Nós temos preço bastante acessível e que é então uma maneira da qual você pode nos ajudar. Então nós contamos com a sua colaboração, acreditamos nessa obra, nós agradecemos a você que acredita na obra Teutópolis. Então nós pedimos mais uma vez que você possa ser tocado mesmo, né? Pela graça de Deus e que nesses dois dias você faça essa doação, você nos ajude para que nós possamos alcançar esses 13% do projeto Benfeitores da Reconciliação. Deus o abençoe e feliz ano novo.